Galera, de acordo com o podcast Script Apart, que é um podcast sobre os primeiros rascunhos de grandes filmes, séries, etc, com o entrevistado da semana foi o Neil Druckmann e a co-raterista Helen Gross, que fizeram a parte 2 do jogo The Last of Us. Ele comenta aí uma possível continuação de The Last of Us. Beleza? Vou falar tudo sobre isso aqui nesse vídeo, vou falar nossa opinião, minha opinião da Agenda Games, mas antes, se você é novo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para receber novidades aqui no canal, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Galera, é o seguinte, Neil Druckmann foi entrevistado no podcast aí, Script Apart, que é um podcast sobre esboços de novas franquias ou novos produtos, né? filmes, séries, etc. Foi entrevistado lá e ele comentou lá, no podcast aí, tem um trecho que ele comenta algumas coisas sobre uma possível continuação, sim. The Last of Us, parte 3. De acordo com o Neil Druckmann, eles têm sim um roteiro já, um esboço de roteiro, tem muito canal aí que está falando que tem roteiro, já tem história definida, começo, meio e fim. Ele falou que no podcast que ele está escrevendo um esboço, o esboço é uma coisa, ter uma história escrita já finalizada é outra, beleza. Mas os caras querem vender notícia fake por aí, né? Então ele falou que eles estão escrevendo um esboço, o esboço é uma parte inicial ali e pode mudar muita coisa. Eu vou ler aqui uma parte aqui da entrevista dele, que ele diz assim, se não sei o quanto quero revelar, né? Ele com a Ellie Grossa, que é a co-roteirista do jogo. Eles escreveram um esboço para uma história, que não estão fazendo, né? Espera que veja um dia a luz no fim desse túnel. Que explora um pouco mais sobre o que acontece depois do segundo jogo. Veremos. Ele continuou aqui no Druckmann, disse também que tem muita discussão interna sobre a parte 3, que ressaltou que o trabalho que está envolvido ao fazer um jogo como esse leva muito tempo para ser feito. Ele falou que pensou no 2 durante 7 anos entre o lançamento do primeiro e o lançamento desse segundo. Ou seja, o cara pensou 7 anos no 2 para... Desculpa, mas não precisava pensar 7 anos para apresentar o que se apresentou em relação à história, tá? Mas beleza. Não estou falando de desenvolvimento, estou falando de história. Você precisa ter certeza que está animado com a ideia que teve, que pareça desafiador. Sempre com esse papinho de desafio, né? Ele justificou... Digo isso porque ele justificou o desafiador em relação ao que ele ia tomar de... De atitude para o segundo jogo do que foi o primeiro jogo. Agora temos dois jogos que falam algo universal e contam uma história muito pessoal para esses personagens. Alguns, né? Porque a maioria ele matou. Em um jogo, não se pode ter um padrão do que é uma franquia. Com dois jogos, agora começa a aparecer um padrão, óbvio, né? Sinto que há temas estruturais e temáticos que precisaremos seguir se quisermos um terceiro jogo. Ou seja, decisões internas. Parece que a Naury Dog está, no momento, explorando o que fazer depois de concluir um dos nossos grandes títulos. Leva um tempo para explorar ideias diferentes, mesmo que seja Last of Us Part 3. Algo novo. Alguma franquia antiga que queremos retomar. Deve ser o Uncharted. Gostaria de explorar tudo isso e pensar, ok, temos todas as ideias na nossa frente como um estúdio. Com o que queremos nos comprometer. É um grande comprometimento financeiro, de tempo, paixão, talento, pessoas, crunch, etc. Você pensa em todas as oportunidades de curso que vêm com isso. Ou seja, todos sabemos aí que Last of Us vai ganhar uma série de HBO Max no ano que vem. Vai começar a ser gravada agora em julho de 2021. E o Neil Drucker vai aumentar com vários projetos aí para essa temática de Last of Us. Em relação a Last of Us Part 3, na minha opinião, é algo que não fiquei hypado nada. Eu não sei se seria necessário, até porque você não pode se esquecer o que aconteceu no segundo jogo em relação à estrutura de história. A estrutura de personagens que foram esquecidos ali. O Tommy foi deixado de lado, que é um baita personagem que tem um background grande. A própria Ellie, do início ao fim do jogo, só perdeu tudo. Então ele desestruturou o perfil de um personagem da Ellie. O Joel nem vou se falar que em duas horas de jogo ele matou o principal protagonista da franquia. Então ele mudou, né? Ele quer fazer algo novão, algo diferentão. Então ele não tem o Joel, temos a Abby, o Levy e os Vagalumes, que é a base de um terceiro jogo, né? Ou seja, a base do terceiro jogo, pra mim, seria o quê? Facções, né? E continuaria falando de facções e esqueceu do vírus, né? Até porque no segundo jogo pouco se falou do vírus. Citou-se uma ou duas vezes o vírus no jogo. E ainda mais em flashbacks. No presente que se passou o segundo jogo, foi só aquela trajetória que eles quiseram mostrar de empurrar uma personagem nova, destruir o personagem antigo e destruir um atual personagem que é Ellie. Que a Ellie, no final do jogo, terminou sem dedo, sem saber tocar violão, sem a família, sem o Joel, sem a... a Gina e... sem o Tommy, praticamente. Provavelmente ela voltou pro vilarejo lá, né? Pra cidadezinha lá deles. Esse ar. Então, cara, assim, o que eles devem estar pensando, assim, na minha opinião, o Neil Druckmann botou, falou que tem um esboço, tem uma história, assim, eles devem estar pensando. Ele falou que esse cara demora demais pra desenvolver histórias e... e jogos, né? Ele falou que demora uma base de 17 anos, aí foi o que aconteceu em relação ao The Last of Us Part II. Então, é... é algo que se fosse sair, vai sair lá pro final da geração do PS5. Então, cara, você vai estar bem mais velho, provavelmente você vai já... até lá você já vai ter outra... outra opinião em relação ao segundo jogo. É... Não curto a ideia de uma continuação direta do terceiro jogo. Pra mim, ele funcionaria muito se ele fizesse spin-offs, por exemplo. Spin-off como, imagina? A gente tem uma... O Tommy tem uma história. O Tommy tinha lá a base no primeiro jogo, ele ficou de quarentena um tempão. tem a... Depois eles criaram lá, ele criou com o Joel lá, aquela fortaleza do início do segundo jogo. O Tommy tem uma história pra se contar. Tem um background bacana do Tommy. Ele destruiu o Tommy. Tem uns 20 anos, né? Dos 20 anos do Joel, do lapso entre o... o que tornou o Joel a se tornar o traficante dentro desse universo pra sobreviver, né? É... Traficante que eu digo de N coisas, né? Que ele pode traficar objetos quanto... quanto até... outras coisas ali dentro do jogo. Porque no primeiro jogo foi isso. Ele tinha que levar uma criança de um lugar A, do ponto A pro ponto B. Só que entre o A e o B aconteceu muita coisa que mudou a trajetória. Então, assim, tem uns 20 anos, tem um buraco de 20 anos, tem o vírus. Cadê o vírus do New Druckmann? Ninguém vai falar do vírus. O jogo começa com vírus. Na televisão lá anuncia o vírus e pouco se fala no segundo jogo do vírus. Tem o Cordyceps lá que é o vírus que vai ter existiu. Era só ela mesmo? A grande... A imune do vírus? Não sei. No segundo jogo foi a briga entre ela e o Joel que eu achei raso demais essa justificativa. De eles terem aquela treta por causa disso que ela queria que ele deixasse ela morrer pra salvar as pessoas. Sendo que ela era uma criança e ele tomou uma atitude ali rápido. Enfim. Cara, assim, tem muitos buracos no segundo jogo. Tem muitas perguntas a serem respondidas e ele já tem uma historinha pro terceiro jogo. Será que a história dele é resolver as pontas soltas? Será que a história dele é continuar a partir dali da Abby, da nova personagem que foi criada pra esse universo, pra essa franquia The Last of Us a partir da turma dela dos vagalumes pra frente. E a Ellie? A Ellie ficou viva. O Tommy também continuou. Mas eles vão continuar lá? Eles vão eliminar? Porque pra mim a Ellie não tem mais não tem mais o que fazer numa terceira parte. Ela iria atrás da Abby? Seria muito clichê, né? Ela teve a oportunidade no segundo jogo de fazer o que fez com a Abby. Não fez. Meio que deixou ela seguir. E no terceiro jogo ela vai... Ah, agora... Não, não. O que eu fiz foi errado. Eu vou voltar e vou matar ela. Ou não. O que eu fiz foi errado. Eu vou lá e vou pedir desculpa e a gente vai ser uma nova dupla. Cara, não sei. É muita coisa. É muita informação. Eu acho que uma terceira continuação a partir do terceiro jogo eu não concordo. Eu acho que seria uma merda, uma bosta. Porque ele não tem base. Na verdade ele tem base. Mas a base que ele estaria utilizando a partir do que ele criou no final do segundo jogo seria algo muito particular da cabeça do cara, da roteirista. Então, o que ele mesmo diz aí na fala dele. Ele precisaria mexer com... Ele sente, né? O New Yorker sente que tem temas estruturais e temáticas que precisamos seguir se fizermos um terceiro jogo. Ou seja, torceu para que esses temas estruturais seja estruturas de ponta solta e furo de roteiro que tem no segundo jogo em relação ao primeiro em relação ao terceiro. Se você ama o segundo jogo aí, jovem, você pode odiar o jogo daqui a sete anos, estar odiando o jogo e você pode ter um terceiro jogo que vai destruir o segundo jogo. Então, é imprevisível o que pode acontecer. Não tem uma história nada completa. Ele não falou que tem uma história completa, pelo menos até a formação que eu tenho, tá? Ele não tem uma história como esse meio e fim já tem uma historinha pronta, não é assim. Ele tem uma ideia. É óbvio que ele deve estar pensando em algo, mas o que tem muita gente falando é que já tem, já está batendo o martelo, que já tem uma história fixa de personagem complexo. Escreveu uma história. Esse cara demora para fazer jogo, galera. Esse cara demora para desenvolver arcos dramáticos. Vocês não têm a memória de peixe aqui. No primeiro jogo, ele teve o lápis lá de uma história e ele queria fazer uma história completamente diferente do que foi o roteirista do primeiro jogo que mudou a opinião do cara. Ele gostou e teve ali mudanças estruturais no jogo e no final que foi o primeiro jogo que foi tido por muitos um dos melhores jogos e narrativas já bem feitas em um jogo de videogame. No segundo jogo, ele tomou total liberdade, trocou de roteirista, trocou essa roteirista que teve total liberdade para mexer no que quisesse no segundo jogo. Vamos ser os diferentões e vamos desafiar aqui a galera e fez a premissa simples de vingança mas fez uma premissa que tem muito looping, muita ida e vinda. Você começa do ponto A e volta para o ponto A. Não se explica algumas trajetórias dentro do jogo. Tem personagem que entra na trama e sai do nada. Então é raso, é muito raso, muito mal escrito no conjunto completo do segundo jogo na minha opinião e é o que eles queriam para o final e o jogo não te dá alternativas. É aquilo que eles quiseram mostrar, é aquilo que a gente tem que engolir. Então vamos ver o que a Naughty Dog vai fazer, vamos ver o que o Neil Druckmann vai aprontar. Tem muita coisa, muita água para passar debaixo dessa ponte aí galera. Então acho que uma continuação que nem eu comentei direto do terceiro jogo vai ser uma merda, um tiro no pé. Acho que não tem muito o que contar. ele quebrou muitos personagens no segundo jogo, ele vai ter que reestruturar e refazer. A galera está animadinha aí que vai ser uma grande revolução, que notícia legal, terminamos a terceira parte. Eu estou cargando, nem hypado eu fiquei. Mas aqui a notícia está sendo feita, foi colocada, estou passando para vocês a minha opinião e a opinião do Agenda Games. Beleza galera? É isso aí, comenta aí no comentário, dá um like aí para fortalecer, vê o que você acha que possa ser essa terceira parte, se é uma boa ideia, se você concorda com o que eu falei aqui, se você concorda com alguns pontos abordados, se você concorda com o New Drucker, se você acha uma boa ter um The SFS Part 3 a partido direto, uma continuação direta, ou se você concorda com os pin-offs ali, para poder criar histórias aleatórias do próprio Joel, do próprio Tommy, da própria Ellie também, na verdade a Ellie também do TV DLC, mas enfim, ou você quer uma continuação diretona, sei lá, daqui uns sete anos a gente pode voltar aí, porque é o tempo que esse jogo possa sair, se sair, beleza galera? É isso aí, vou ficando por aqui, se é novo no canal, não esquece de se inscrever, ativando o sininho de notificação do YouTube, para receber novidades aqui do Agenda Games, dá uma olhada nos nossos cards aí, a gente tem lives todos os dias também. Vou ficando por aqui, grande abraço, fiquem bem, até mais galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!